Vocês, cruz, cara. Vocês querem tudo em matar de fome? Vocês querem ver a paz? Fala, menina. Acho que ela não sabe que a escravidão já acabou. Oi, Isabel. Isabel. Oi, Isabel. Tu não vai trabalhar hoje, não? Minha mãe, hoje é sábado. Ah. Hoje é sábado. Dona Isabel está em casa. Hoje é sábado. Então ela não vai sair. Como ela não vai sair, eu posso falar com ela. Sábado. E pedir meu aumento de salário. É, é, é. É sábado. Minha irmã. Ô, Dona Isabel. A senhora podia falar comigo um minutinho? Agora eu não posso mais tarde, ok? Ô, Dona Isabel, mas aqui é só um minutinho do seu tempo. Tá bom, Dona Isabel. Eu tenho que dar um jeito de falar com a Dona Isabel. Dona Rosa diz que é meu direito. Esse é meu direito? Eu tenho que falar com a Dona Isabel? Sobra o meu direito? Nina? O que tu tá fazendo pro almoço? O que tu tá fazendo? Salada, né? Do número 6. A senhora se esqueceu que a Dona Isabel e a Luciana agora só fazem dieta? Salada? E salada lá e comendo aqui sustenta, é? Não tem nenhum ovinho, não? Moçes. Cês querem tudo bem matar de fome, cês querem? Cês querem tudo bem matar de fome? Até parece. Como feito madraga? Eu quero mesmo o meu aumento de salário. Minha irmã? Sim, Dona Isabel? Minha, por acaso você tirou o pó desses móveis hoje? Com certeza não. É, Dona Isabel, a senhora podia assinar um tempinho assim pra conversar comigo? Minha, primeiro você limpa os móveis e depois a gente conversa, ok? Só sabe me mandar. Só sabe me mandar. Minha, faz isso? Minha, faz aquilo? Minha, faz isso? Minha, faz aquilo? Mas pra ir dando, Minha, de salário pra Minha, tá difícil. Tá difícil. Falando sozinha de novo, Minha? Tô não, Luciana. Tô só pensando alto. Sei. Parece vovó. Tô me acompanhando pra aquela aveia. Minha, o almoço tá pronto, o almoço? Tá sim, não, Mercedes. Ih, não, hein? Velha esfomeada. Ô, Dona Isabel, o senhor vai ter um minutinho agora? Agora, Minha? Acabamos de almoçar. Vai limpar a cozinha primeiro, depois a gente conversa. Com escravo. Que exploração pro ser humano. Acho que ela não sabe que a escravidão já acabou. De novo falando sozinha, Minha? Tô. Agora eu tô. Tá bom. Fica na paz. Minha. Ô, Minha. Traz um cafezinho, traz. Traz um cafezinho, faz. Já tô indo, Dona Mercedes. Prontinho, Dona Mercedes. Um café. Também aceito, viu? Tá bom, Dona Isabel. Já tô levando pra senhora. Entra, Mirna. Obrigada. Por nada, Dona Isabel. Dona Isabel, a senhora agora tem um minutinho pra gente conversar? Claro, Mirna. Ufa, finalmente. Dona Isabel, sabe o que quer? É que... Um minutinho. Haja paciência. Mirna? O que foi? Quem tá com demência? Ah, Dona Mercedes, com todo o respeito, a senhora, hein? Tô no peito, eu? Tô não, tô não. Tô no peito, não? Ô, Dona Isabel. Dona Isabel, a senhora pode dar um minutinho de ouvido pra mim? Fala, Mirna. Então, Dona Isabel, sabe o que eu tava pensando assim que eu já trabalho pra senhora já faz um bom tempo, né? E daí eu tava pensando assim... Ai, Mirna, só um minutinho. Eu lembro que eu tenho uma ligação pra fazer. Meu Deus, um minutinho, um minutinho, queria eu. Mas já faz sete horas. Ah, Dona Isabel, Dona Isabel, a gente podia se agora continuar, quer dizer, começar, né, a nossa conversa? Mirna. Agora não, Mirna. Tá muito tarde. Eu tô indo tomar banho, amanhã a gente conversa. Ah, amanhã, amanhã. Ah, amanhã é meu dia de folga. Será que a Dona Isabel tá prescintinha que eu vou pedir um médio salário? Será que a Dona Isabel é evidente? Será que a Dona Isabel é médio? Não, não, é média. Média, média, média. Espertinha, hein? Espertinha. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.